A primeira edição do Jornal Nacional depois da maior eleição da história do Brasil vai ser especial. Neste momento o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. A primeira edição do Jornal Nacional depois da maior eleição da história do Brasil. A primeira edição do Jornal Nacional depois da maior eleição da história do Brasil. A primeira edição do Jornal Nacional depois da maior eleição da história do Brasil. A primeira edição do Jornal Nacional depois da maior eleição da história do Brasil.